Meus jovens, vocês que estão aí, que estão já voltando pro BDO, estão baixando o joguinho pra poder pegar um T9zinho gostosinho e tá na dúvida de Ah, qual o T9 que eu pego? Qual que é o melhor? E pá! Então é o seguinte, eu vou dar calma pra vocês. Minha sugestão logo de cara é você pegar o Pegasus primeiro, tá ligado? Por que pegar o Pegasus primeiro? Porque a maior parte do tempo você vai ficar no mapa, fazendo coisa, passando de um lugar pro outro, é onde você passa mais tempo. E eu acho que o Pegasus é mais eficiente nisso. O Pegasus é mais eficiente pra você lidar com obstáculos, pular ponte, pular montanha, pular pedra, voa, volta de novo. Então ele é mais eficiente. Se você coloca o Pegasus e o Doom um do lado do outro correndo em linha reta, provavelmente o Doom vai ficar mais rápido. Mas você quase nunca está fazendo isso, né? Então como no mapa você pular obstáculos adianta ao invés de você seguir o caminho, eu acho que o Pegasus é a melhor opção, tá ligado? É a melhor opção pra quem tá pegando o primeiro cavalo. O Doom é um cavalo de guerra, ele é um cavalo de combate, né? Um cavalo pra você tampar na porrada, mata, dá cabeçada, corre. Então assim, se você faz muita Node War, pode ser que o Doom seja interessante pra você em contrapasso ao Pegasus. Mas se for o primeiro cavalo mesmo, eu ainda recomendaria você ter um Pegasus, porque mesmo na guerra ele também tem as suas peculiaridades, né? Suas funções. Já o Unicórnio é um meme, né? O Unicórnio, vamos ser honestos que ele é um meme. A única função do Unicórnio é ele andar no deserto mais rápido. Só. Acabou. Então você só vai pegar o Unicórnio se você achar que ele é bonito, porque você quer ter um cavalo bonito e por algum motivo você fica passeando no deserto. É isso. Você gosta de passear no deserto? Tudo bem, né? Mas é isso. Mas o Unicórnio eu acho que é a última opção de todas. É só se você já tem todos os cavalos e você quer fazer o Unicórnio, mas em primeira instância eu acho que não faz sentido nenhum meter o Unicórnio. Então esse aqui é o Pegasus, sim. Esse é o Pegasus. Bonitão. Show. Então essa é a minha sugestão aí pra você que tava na dúvida sobre qual cavalo pegar, tá? Diné. Eu não sei o nome deles, cara. Como é que é o nome dele? Diné é o... Diné é o Unicórnio. É o Unicórnio, né? O Diné é o Unicórnio. O Doom é o Doom. E esse aqui é o Adunate. O Pegasus é o Adunate. Tá ligado? Adunate. Ardunate. Ardunate. Pronto. É isso. Então tá aí. Beleza? Explicado pra vocês aí que estavam na dúvida de qual pegar. Essa é a minha sugestão pra vocês. Show? Então escolham aí. Sejam felizes e bem-vindos de volta ao Crack. É nóis. Ah, uma coisa. Eu já ia esquecendo já de falar. Você vai ganhar o cavalo nível 1, tá? Então você tem que upar o cavalo, pegar as habilidades e pode ser que nesse processo seu cavalo não fique tão bom aí na hora de upar ele. Então, vou dar a dica pra vocês. Vou deixar na descrição um Discord, que é o Discord lá do seu Hendrik, que é o Discord dos Cavaleiros. É a galera que mexe com o Cavalinho. Gosta de... Só os brabos dos cavalos estão concentrados nesse Discord lá. E eles têm vários materiais pra ajudar vocês a fazerem isso. A pegar ele, upar de forma eficiente. Se for utilizar item de cache, quais utilizar, quando utilizar. É um Discord bem completo pra você não fazer cagada com o seu cavalo, porque ele vem nível 1. Você tem que upar ele e tem todo esse processo aí, beleza? Então fica essa dica. Tem o Discord, cola lá e eixam o saco do Hendrik, beleza? Ele se especializou nos cavalos, ele manja e ele terá as respostas pra vocês. Ou a galera que tá lá no Discord também. Vou até lá, cara. Que eu não posso ajudar vocês nesse processo, beleza? O link vai estar na descrição aí. E você só pode escolher o cavalo a partir do dia 5, beleza? Dia 5 de julho é que você vai poder escolher o cavalo. Agora você só pode entrar no jogo. Você vai pegar esse cavalinho de madeira aqui, ó. Esse cavalinho de madeira vai estar disponível pra você no Y. Cadê o meu? Aqui, o cavalinho de madeira. E aí no dia 5, você vai ganhar outro item pra você fundir com esse aqui. Aí sim vai abrir a caixinha pra você escolher. Aí você tem do dia 5 até o dia 26 pra fazer isso, tá? Se você é do dia 27... Ai, não me avisaram! Se fudeu. Perdeu, já era. Então é do dia 5 até o dia 26 pra vocês pegarem o cavalo, beleza? É pra voltar e é pra voltar agora, meu. Jotinha já botou na minha mão. Vai voltar, tem que voltar agora. Não tem conversinha, não. Então é isso. Agora sim, dale. Tchau, 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 tchau Obrigado.